Bom, a próxima propriedade periódica que nós temos que estudar é a eletronegatividade, tá? O que é a eletronegatividade? É a tendência que uma espécie tem, é a tendência de uma espécie, tá? A tendência que uma espécie tem, atrair para si elétrons em uma ligação química. Pensa comigo, ó. O que eu tenho que fazer para a tendência minha de atrair elétrons para o meu lado em uma ligação química ser maior? O que eu preciso fazer, ou o que eu preciso ter em especial para a minha eletronegatividade ser bem grande, tá? Para eu ter uma elevada tendência de atrair para mim os elétrons em uma ligação química. Bom, se o meu raio for pequeno, a distância do meu núcleo até onde acaba a eletrosfera vai ser muito pequena. Isso significa que eu vou conseguir atrair elétrons do vizinho com uma intensidade maior. Então, significa que quanto menor o meu raio, mais eu consigo atrair os elétrons do meu vizinho. Maior a atração minha sobre os elétrons do vizinho. E, portanto, quanto mais eu consigo atrair os elétrons do vizinho, maior a minha eletronegatividade. Tudo bem? Como é que a eletronegatividade varia na tabela periódica, tá? Então, já coloquei a tabela aqui para a gente. Lembrando, ó, para eu atrair elétrons para mim, eu não estou falando da família 18, tá? Ou do grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, tá? Não estou falando dele, porque ele não tem tendência de atrair para o lado dele elétrons, não. Porque ele é inerte, ele não gosta de reagir quimicamente, não, tá bom? Quando eu estou falando da eletronegatividade, o que eu preciso para atrair os elétrons com mais força? Eu preciso ter menor raio, tá? Como é que o raio varia? O raio varia para a esquerda e para baixo. Então, se eu tenho que ter menor raio, onde é que eu tenho os menores valores de raio? Para a direita e para cima. Como é que a eletronegatividade vai variar, então? A eletronegatividade vai variar para a direita e para cima. Vou colocar a setinha para ficar mais fácil de enxergar. Então, a eletronegatividade vai variar para a direita, tá? E, além disso, ela vai variar para cima. Beleza? A eletronegatividade vai acompanhar os lugares onde tem menor raio. Beleza? Como é que eu escrevo isso, tá? Como é que eu escrevo isso? A eletronegatividade... Aumenta. Como é que ela aumenta? Da esquerda... Para a direita... Para a direita... Para a direita... É assim que vai ser a variação da eletronegatividade. Beleza? Depois... E aí, comenta.